Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática Vamos fazer mais uma questão, tá? Dessa vez aqui vai ser fração, tá ok? Então aqui no canal você tem vídeo novo todos os dias Te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico, tá ok? Então eu vou pedir aqui aquela sua forcinha, se você puder deixar o seu like E clicar no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá ok? Se você souber resolver essa questão, comenta aí também a maneira que você resolveu, tá ok? Pra gente aprender outras maneiras se foi diferente da minha, a forma que você resolveu essa questão, tá ok? Vamos lá, ó Que horas são se um sétimo do que falta para terminar o dia é igual ao tempo que já passou do dia? Três horas, nove horas, quinze horas ou vinte e uma horas? Tá bem galera, vamos lá É o que eu sempre falo pra vocês, né? Questão de matemática a gente tem que interpretar, né? E pegar partezinha por partezinha da questão, né? Pra montar um todo Vamos pregar aqui, ó Que horas são se um sétimo do que falta para terminar o dia é igual ao tempo que já passou? Vamos lá Então, eu sei quanto tempo já passou desse dia? Não, certo? Então eu vou chamar aqui a um tempo de X Passou um determinado tempo X, tá ok? Beleza Agora vamos ver Quanto falta para terminar o dia? Vamos lá Um dia tem quantas horas? Vinte e quatro horas, certo? Se passaram X horas Quantas horas falta para terminar o dia? Eu pego então o total de horas que tem o dia, que são vinte e quatro horas E diminuo da quantidade de horas que já se passaram Tá ok? Beleza Aí tá falando agora aqui, ó Um sétimo do que falta para terminar o dia Opa! Então o que falta para terminar o dia é isso aqui O que que é um sétimo? Um sétimo é pegar uma coisa e dividir ela por sete Então eu tô pegando isso Que é o que falta para terminar o dia E divido por sete, tá ok? É igual, ó É igual ao tempo que já passou do dia Quanto tempo já passou do dia Que a gente disse na questão lá no início É igual a X Tá ok? Pronto Montei aqui o que eu preciso resolver Vamos resolver isso aqui agora? Como é que eu faço? Eu faço sete vezes X Que vai dar sete X Isso é igual a vinte e quatro Menos X Tá ok? Beleza Então agora o que eu faço? Pego o menos X e jogo para o lado de lá Então eu vou ter sete X Menos X foi para o outro lado Que mais X Isso é igual a vinte e quatro Ok? Sete X mais X Oito X Igual a vinte e quatro O oito multiplicando Vai para o outro lado dividindo X é igual a vinte e quatro Dividido por oito Chego à conclusão que o X é igual a três Ou seja Passaram três horas desse dia Que é exatamente a hora que a gente está procurando Ou seja, são três horas Gabarito Letra A Ok? Terminamos aqui essa questão Pessoal Espero ter ajudado Deixa seu like Clica no botão de se inscrever Se você ainda não é inscrito aqui no canal Tá? É um canal feito simplesmente Para ajudar as pessoas Ok? Crie esse canal aqui com esse intuito Com maior amor E com maior carinho Faço isso com muito 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 prazer mesmo Ok? Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau